Como é que? Como começa? Começa daquele jeito, será que que dá um? Começa desse jeito. É, eu só entro no... mudando de outra vez. Será? A mata tá fechada, o rio tá poluído, a mata tá fechada, o rio tá poluído, fechada por conta da vaidade, poluída por causa do egoísmo, fechada por conta da vaidade, poluída por causa do egoísmo. O palco da população tá cantando, o palco do povo, o seu canto é popular, o palco da população tá cantando, o palco do povo, o seu canto é popular. Pois o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. Com a vaidade não se canta, com o egoísmo só se canta. Como a vaidade não se canta, com o egoísmo só se canta. Pois o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. A mata tá fechada, o rio tá poluído, a mata tá fechada, o rio tá poluído, fechada por conta da vaidade. A mata tá fechada, o rio tá poluído, fechada por conta da vaidade, poluída por causa do egoísmo. Por isso o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. O palco da população tá cantando, o palco do povo, o seu canto é popular. O palco da população tá cantando, o palco do povo, o seu canto é popular. Pois o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. Como a vaidade não se canta, com o egoísmo só se canta, com o egoísmo só se canta. Como a vaidade não se canta, com o egoísmo só se canta. Pois o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. Pois o tempo é que a arte viria na flecha do natural, até a natureza agora é artificial. Legenda por Sônia Ruberti